A gente tem receita especial e deliciosa. A gente começou ontem uma série de reportagem com várias sopas, né? Ontem eu mostrei a sopa de batata com frango, que já está lá no nosso site, no ND+. E hoje vamos aprender aquela sopinha cremosa de aipim com calabresa e bacon. Eita, que combinação maravilhosa, hein? Rodô! Ela é uma receita de aipim com calabresa e bacon. Para a sopa cremosa de aipim, vamos precisar de 400 gramas de aipim, azeite de oliva a gosto, 500 ml de água, 100 gramas de bacon, 100 gramas de calabresa fina, meia cebola, duas colheres de alho, sal a gosto, pimenta do reino a gosto e cheiro verde a gosto. Nós vamos começar a ferver, a cozinhar o nosso aipim. Sal, nós vamos deixar cozinhar bem o aipim. Vamos cobrir o aipim e deixar ele ferver aqui por meia hora. Cozinhou, está bem cozidinho, bem gostoso, bem macio. Então, nós vamos desligar, tampar ele e deixar reservado. Aí, agora, nós vamos entrar com os complementos. Fiozinho de azeite, de oliva. Aqui é o bacon e a calabresa. Nós vamos refogar ela. Ó, ficaram bem douradinho. São sopas rápidas, né? Fáceis de fazer. Nossa, a linguiça calabresa e o bacon, eles fritaram. Agora, a gente vai entrar com a cebola, vai refogar a cebola. Tá? Não desperdiça nada. Cebola, cebola, uma colherzinha de alho. Pode colocar mais um fiozinho de azeite. E vamos refogar a cebola. Deixar a cebolinha bem transparente. Porque ela não vai passar pelo mix, essa cebola. Refogada a nossa cebola com bacon e calabresa. Nós vamos reservar ela rapidamente. Vamos colocar ela aqui. Agora, nós vamos para o aipim. Eu vou tirar um pouquinho da água do aipim. Porque eu vou passar o mix agora. E aí, depois eu vou controlando a cremosidade dele. Se ele não ficar tão cremoso quando eu passar o mix aqui, eu adiciono um pouquinho mais de água. Então, eu reservo essa água. E entro com o mix aqui no aipim. Lembrando, né? Toma muito cuidado para não respingar o aqui. Porque a água quente... Ah, tu não tens um mix. Pega um amassador. Ah, não tem um amassador. Tem um liquidificador. Sobrou alguns pedacinhos dela, do aipim. A gente vai deixar ele, para ele se tornar gostoso na hora que a pessoa está saboreando a sopa. Certo? Nós vamos entrar com o bacon, a calabresa e aquela cebola refogada. Olha só como é que vai ficar essa sopa. Olha que coisa incrível. Isso aqui é uma janta. Eu, de propósito, deixei alguns pedaços de aipim, né? Como ele foi bem cozido, ele está bem macio. Mas eu, de propósito, eu deixei porque eu não queria ela 100% cremosa. Agora vamos colocar um pouquinho de cheiro verde. A gosto. Bom, vamos servir agora a nossa sopa. Essa sopa aqui é espetacular. Eles fazem ela lá na Serra Catarinense. E a gente come ela na beira da lareira. É formidável. Combinação perfeita. A gente vai pegar um pouquinho de queijo ralado e vai colocar aqui em cima dela. Ficou pronta a nossa sopa cremosa de aipim com calabresa e bacon, tá? Ela está prontinha para servir. Fizemos a colocação de umas torradinhas, o queijo parmesão e a torrada aqui para você experimentar. Que delícia, minha gente! Amanhã tem receita de sopa de palmito. Não perde, não. São três no total. A gente rodou uma ontem, uma hoje e uma amanhã. E se você colocar em prática na sua casa, não esquece daquela foto bonita e manda para a gente para o nosso telefone 991015372.